Portal Folosão do Madenda Ô mulher gostosa, não se satisfaz, quando tá fazendo amor, tá sempre querendo mais Ô mulher gostosa, não se satisfaz, quando tá fazendo amor, tá sempre querendo mais Ela dança com um, dança com dois, dança com três de remédio comigo, ela fica com um, fica com dois Rebola com três de remédio comigo, ela dança com um, dança com dois Rebola com três de remédio comigo, ela fica com um, fica com dois Rebola com três de remédio comigo Ela dança com um, dança com dois, dança com três e remexe comigo Ela fica com um, fica com dois, rebola com três e remexe comigo Ela dança com um, dança com dois, dança com três de remédio comigo Ela fica com um, fica com dois, rebola com três de remédio comigo Ô mulher gostosa, não se satisfaz, quando tá fazendo amor, tá sempre querendo mais Ô mulher gostosa, não se satisfaz, quando tá fazendo amor, tá sempre querendo mais Ela dança com um, dança com dois, dança com três de remédio comigo Ela fica com um, fica com dois, rebola com três de remédio comigo Miga, ela dança com um, dança com dois, dança com o dedinho, remexe comigo Miga, ela fica com um, fica com dois, rebola com o dedinho, remexe comigo Bora, Nenê Ritz! Estoura, papai! Alô, meu parceiro, Chaguinho do Preto! É bom demais, um! Se a estourada do Maranhão chegou! Bora, Nenê Ritz! Chega junto! Portal Forrozão do Madeira Chega junto! Chega junto! Chega junto! Chega, vem pra cá que o papai chegou O sangadinho do seu meu amor vem mexendo com o lado balanço Sangadinho, se dá meu calor Chega, vem pra cá que o papai chegou O sangadinho do seu meu amor vem mexendo com o lado balanço Sangadinho, se dá meu calor Venha dançando, venha quebrando Venha subindo Sangadinho, vai até o chão Venha dançando, venha subindo Venha quebrando Sangadinho, vai até o chão Rapaz, 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 rapaz Ah,ine Ritz! Volta pra descer o gato, meu pai Rocha! É bom demais! Chega, vem pra cá que o papai chegou Vem a dançando, vem a subindo Vem a dançando, vem a subindo Vem a quebrando Essa tá estourada papai Toca aí no paredão, toca no paredão Toca no seu paredão Isso é bando Oliver Parra do Piseiro Chama Nenê Riz Isso é parra do Piseiro, ouvir Eu vou demais, Júlio Estúdio B7 Grafando com qualidade E a filha da minha vizinha quer aprender a falar Bota o pinto na boca dela Tu vai ver ela falar E a filha da minha vizinha quer aprender a falar Bota o pinto na boca dela Tu vai ver ela falar E desse jeito ela fala E desse jeito ela fala Não tem jeito Mas depois foi o pintinho Que entrou e dizia E o pintinho vai piu piu 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 Eu que tinha um vazio, não parava de criar, eu que tinha um vazio, eu que tinha um vazio, eu que tinha um vazio Arrocha papai! Varra do pise! Chama a meneris! Bota na pegada diferente aí papai! É show! Varra do pise! Vamo lá! Estúdio B7, gravando com validade, valeuzão! É show! É bom demais, Júnior! Portal Bozão do Madeira Bota na pegada diferente aí papai! A estourada do Maranhão! Varra do pise! Varra do pise! O piseiro do bom, e a galera tá dançando, tirando os chinelos, derramando o suor! E vem curtir aqui! O piseiro do bom, e a galera tá dançando, tirando os chinelos, derramando o suor! Vem curtir você nessa noite inteira, parra é porreta! Vem curtir você nessa noite inteira, parra é porreta! Vem curtir você nessa noite inteira, parra é porreta! E vem curtir você nessa noite inteira, parra é porreta! Chega junto, menino! Aceita, papai! É bom demais, Júnior! E o porro tá bom, vou sinta o nosso sono, venha curtir com a gente! E a mulherada cá em cima de bafão, tirar minha roupa toda! Eu quero é curtição, essa pegada é boa, estourou no Maranhão! E vem curtir aqui! O piseiro do bom, e a galera tá dançando, tirando os chinelos, derramando o suor! Vem curtir você nessa noite inteira, parra é porreta! Vem curtir você nessa noite inteira, parra é porreta! Vem curtir você nessa noite inteira, parra é porreta! E vem contigo, você do seu noite inteiro, a parra é porreta Em qualquer lugar que você está, eu sempre fico a te olhar Esperando o dia que você com o olhar vai me notar Mas você não liga, não tá nem aí, pois eu passo um pedido E quero dizer, não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você É o vivo papá, aceita, aceita A estourada do maré, farra do pise E se eu chego na festa, você está, dispara logo o coração Com seu corpinho, a balança, é uma loucura, é um desão Mas você não liga, não tá nem aí, pois eu passo um pedido E quero dizer, não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola Não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Estúdio P7, gravando com qualidade Chega Jô Chega Jô E servando o óleo e a farra do pise Portal Forrozão do Madeira E vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Ela tá lá que quer, quer dançar forró Vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Ela tá lá que quer, quer dançar forró A mulher ali doida, todo mundo curte Essa é a farra do pise Essa é a farra do pise Vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Ela tá lá que quer, quer dançar forró Vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Ela tá lá que quer, quer dançar forró A mulher ali doida, todo mundo curte Essa é a farra do pise Essa é a farra do pise Paredão do batu A mulher ali doida, todo mundo curte Essa é a farra do pise Paredão do batu E vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Ela tá lá que quer, quer dançar forró Vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Ela tá lá que quer, quer dançar forró As garras Chama no pise A banda é boa Se a farra do pise A estourada do Maranhão chegou A ser Portal Forrozão do Madeira Chama no pegada Diferente ao vivo Escuta aí Escuta aí, menino, escuta aí Farra do pise Foi grande a paixão que eu senti Iria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor pro nosso amor Só não estou sauda de solidão E tristeza no meu coração Que um dia vai se arrepender As 60 de demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Iria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor pro nosso amor Só não estou sauda de solidão De tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Você é a farra do piseiro ao vivo Chega junto Bota na pegada diferente aí menino Jumanele hits, hits, hits Portal Forrozão do Madeira Bota na pegada diferente Farra do piseiro Chega junto menino, chega junto Ano, ano Quero ver Arrasta pra cima Volta pra gerar Já postei vários stories Quero recomentar É dia de dar perdido Não me procura Esquece Segue a localização Que eu vou bugar teu GPS A firma vem forte Puxa, eu tô sem freio Avisa que o pai tá online Daquele jeito Dois mar de putaria E não pode faltar Vai arrastando aí Eu quero ver tu comentar Que o pai é bravo Hoje tô sem limite Dação pode trazer o seu melhor copo de uís Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar Se o cartão não tem limite Como eu vou estourar? E o pai é bravo Hoje tô sem limite Dação pode trazer o seu melhor copo de uís Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar Se o cartão não tem limite Como eu vou estourar? Aí eu te chamo Nenê Ritz O homem tá estourado na região do Maranhão É show papai Seu farra ouviu Aceita Arrasta pra cima Volta pra gerar Já postei vários stories Quero recomentar É dia de dar perdido Não me procura Esquece Segue a localização Que eu vou bugar teu GPS A firma vem forte Hoje eu tô sem medo Avisa que o pai tá lá ainda querido E andinha de putaria E não pode faltar Vai arrastando aí Eu quero ver tu comentar E o pai é bravo Hoje tô sem limite Dação pode trazer o seu melhor copo de uís Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar Se o cartão não tem limite Como eu vou estourar? E o pai é bravo Hoje tô sem limite E ação pode trazer o seu melhor copo de uís Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar E o cartão não tem limite Tem nem hits, 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 hits Ele vai pagar a conta hoje Esse é a barra do piseiro Ao rio Escuta aí menino, escuta aí Não confunda não Barra do piseiro Portal Corrazão do Madeira Alô Chico Alô Chico Poncadão O melhor da região Estoura papai Essa é boa Cabeça branca O dono da lancha O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos O coroa nunca aparece Chama papai Alô meu parceiro Que é o Leventos Que é a Produções O melhor da região Chega Junto Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinha E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni feio Tá postando foto em sua revista social Cheio de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos O coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos O coroa nunca aparece Estoura papai! Estoura papai! As danças elas não voltam mais Você já ficou pra trás Te tirei da minha vida Não te quero nunca mais Não chorei por você Nenhuma lágrima E você Já fez partir Da minha vida Sabe até já nem me lembro Não me lembro não, vai, vai, pra você, até mais Vai, vai, pra você, até mais A distância elas não voltam mais, você já ficou pra trás Te tirei da minha vida, não te quero nunca mais Não chorei por você, nem uma lágrima De você já fez parte, da minha vida só e até já nem me lembro Não me lembro não, vai, vai, pra você, até mais 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 Chega junto! Chama na pegada, menino! Meu parceiro Wesley e divulgações! Sentiu divulgações! Chama, Nenê Ritz! É show! Portal Forrozão do Madeira Chama na pegada de férias, menino! Isso é a farra do Piseira Ouvir! Chega junto! Olá, meu parceiro Darica Jô! É show! Essa menina é louca Eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca Eu acho que ela tá pirada Na noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca Final de semana eu tô de bobeira Corro faz o beira Corro faz o beira Veja só quem tava lá Sua malandria O seu namorado tá acenando pra mim Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Chama, Nenê Ritz! Chama na pegada de férias! Estourou, papai! Essa menina é louca Eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca Eu acho que ela tá pirada A noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca Final de semana eu tô de bobeira Corro pra zoeira Veja só quem tava lá Sua malandria O seu namorado tá acenando pra mim Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Malandria Fica na sua que eu fico na minha Chama na pegada, menino! É show! Parra do piseiro Seja um Portal Forrozão do Madeira Bota na pegada de férias, menino! Isso é quando o Oliver Fá do piseiro Chega junto! Busca nova! Fui dançar um forró Mas no interior Salão tava topado E as meninas até embaixo E de tapar no talo E aumentava o paredão As meninas tudo doida Batendo o bumbum no chão Fui dançar um forró Lá no interior Salão tava lotado E as meninas até embaixo E de tapar no talo E aumentava o paredão As meninas tudo doida Batendo o bumbum no chão Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai A noite toda sem parar Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai A noite toda sem parar Chega junto! E a pressão continua, hein? Parra do piseiro! É show! Fui dançar um forró Lá no interior Salão tava lotado E de tapar no talo E aumentava o paredão As meninas tudo doida Batendo o bumbum no chão Fui dançar um forró Lá no interior Salão tava lotado E de tapar no talo E aumentava o paredão As meninas tudo doida Batendo o bumbum no chão Tu vai, tu vai Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai A noite toda sem parar Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai A noite toda sem parar Show! 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 Se a farra do piseiro ouvir Chega junto, papai! Alô, meu parceiro Smith do forró Portal Correiação do Madeira